Muito bem, nós estamos aqui para a parte 2, para a continuação daquele primeiro vídeo com a TEI 1A6. Existem alguns detalhes que a gente acabou não falando, então aqui ao decorrer dos dias, eu fui colhendo através do nosso canal no YouTube, no último vídeo, os comentários, para a gente saber quais são os questionamentos aqui dessa galera que acompanha os nossos vídeos. Essa aqui, para você que não conhece, ela é a mesa de som TEI 1A6. Bom, começar falando que naquele primeiro vídeo, o que aconteceu? Como também era a primeira vez que eu estava utilizando a TEI 1A6, quando eu encaixei ela no computador, quando eu pluguei ela no computador, a entrada de áudio ficou extremamente alta, muito alta. E eu até achei que era a mesa, que a mesa estava muito alta, mas não, era o computador, o nível de som que estava entrando estava extremamente alto. Então você pode verificar que naquele vídeo a minha voz ficou bem estourada, o áudio ficou bem estourado. Como se estivesse muito alto realmente. E isso acabou colocando em xeque a qualidade da mesa. Dessa vez eu acredito que o áudio esteja legal. Dá um feedback para mim, comenta aí embaixo. Pode perceber que ruído nenhum. Eu tenho ruído da minha cadeira aqui. E o som realmente faz jus aos 24 bits e 48K, que é a qualidade de gravação da TEI 1A6. Muito legal esse som, muito legal mesmo. Bom, então a primeira pergunta já está respondida. Parece que ela está estourando e tal. É por isso, porque realmente foi barbeiragem minha lá no computador. Estava realmente muito alto o nível de entrada. E aí como estava entrando alto aqui, saindo alto da mesa, e entrando alto no computador, acabou acontecendo do som ficar bastante estourado. Tá bom? Bom, vamos lá. Aqui no canal, nós tivemos uma pergunta. Inclusive várias pessoas perguntaram isso, né? Que é a questão de se a TEI 1A6 gravaria multipista, né? Ou seja, gravaria os canais individuais no PC. Eu fiz esse teste com um Reaper, tá? E não consegui. Talvez tenha sido barbeiragem minha. Porque eu já ouvi alguns comentários no YouTube de que essa mesa gravaria multipista. Mas eu realmente não consegui configurar para que funcione multipista. Ou seja, canais individuais. De todas as maneiras que eu tentei, os canais entram sempre... Aliás, todas as saídas aqui de áudio da mesa acabam entrando no mesmo canal do computador. Então, realmente eu não consegui fazer funcionar. Se realmente ela faz multipista, eu não consegui, tá? Ó, aproveitando aqui, ó. Isso aqui é o que acompanha a mesa, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Esse cabinho que vai plugado... Essa parte... Opa, aqui. Essa parte atrás da mesa tem um A6. E a outra parte aqui dentro... Olha cá. Lá no computador ou no notebook, enfim. E ainda acompanha uma fontezinha. Aqui, ó. Uma fontezinha. Que ela... Deixa eu ver aqui. 5 volts, né? 5 volts. Outro questionamento que tínhamos aqui no outro vídeo é se ela é bivolt. Ela é bivolt, viu, gente? Através dessa fonte aqui, você pode... Está usando tanto 110 quanto 220, tá? Fica tranquilo que ela é bivolt. E ainda funciona em qualquer saída de 5 volts também. Computador ou saída de USB em veículos, né? Para a galera que vai mexer com... Solta o motivo, por exemplo, né? Bom. Bluetooth. Eu tive alguns questionamentos. Eu estou navegando aqui no YouTube. E me perguntaram a situação do Bluetooth. Se funciona o Bluetooth. Funciona. E funciona perfeitamente. Inclusive com uma distância bem legal. Bem significativa. Então, para você ligar o Bluetooth. Veja só. Eu estou usando aqui, ó. PC, tá? Tem como ver ali? Tem PC. Por quê? Porque eu estou gravando o que está acontecendo aqui na mesa. Você pode perceber que se eu aumentar o grave aqui, por exemplo. Ela vai aumentando o grave da gravação. Está certo? Está no máximo de grave aqui, ó. Se eu for reduzindo, eu gosto de usar flat, né? Fletado. Aqui está em zero. Se eu retirar o grave. Olha só. Beleza? E a mesma questão agudo. Vou colocar o agudo no máximo aqui. Vou colocar em zero. E vou tirar todo o agudo. Então, eu estou utilizando agora para gravar esse vídeo a própria mesa. Então, por isso que aqui está escrito PC, tá? Você escolhe por esse botão chamado MOD. Clicou ali e vai ter o modo PC, que é o que eu estou usando. Aperta novamente. Eu não vou apertar porque senão sai a gravação do ar, tá? Apertando novamente entra o modo Bluetooth. E apertando novamente entra o modo MP3. O que é o modo MP3? É para você usar o pendrive. Que aqui nós temos a entrada de pendrive. E para ativar esse pendrive, você aperta aqui, tá? Ele levantado como está, ele está no PC. Ele apertado, ele vai para o USB. No caso, para o pendrive. Outro questionamento que eu tenho bastante. É... Se no pendrive, grava música no pendrive, né? Olha, eu tentei também, de todas as maneiras. E realmente não há. Não há essa possibilidade. Não há. Pesquisei no manual da Teio também. Assisti alguns vídeos. Algumas pessoas dizem que conseguem fazer isso. Eu não consegui fazer isso. Realmente. Eu acredito que essa entrada de pendrive seja apenas para tocar música. Tá bom? Apenas para tocar música. Coloca em série ali o pendrive. E bora tocar música. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É... A outra questão. Essa mesa não é amplificada, viu gente? É uma mesa de som comum. A utilidade dela é você utilizar de microfone. Colocar ali o Bluetooth para tocar. O pendrive. O celular, inclusive. Tem como você aqui. Com você colocar o celular aqui. Já tem uma linha especial. Com a impedância especial para o celular. Então, ela não é amplificada. Muita gente pergunta. Mas espera aí. Então, eu comprando essa mesa. Eu posso jogar direto na caixa de som? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Sim, se a sua caixa for uma caixa amplificada. As chamadas caixas ativas. Aí sim. Você tira aqui, ó. Ó, como eu estou fazendo. Estou tirando aqui do Mindout LR. Tá? Isso aqui está indo para o meu monitor. Monitor de áudio. Meu monitor de áudio é ativo. Então, eu posso jogar direto para a caixa, ativa e ela vai rolar o som. Certo? Daqui que você tira. Se a sua caixa é passiva, ou seja, é só a caixa de som, sem nada, você precisa de um amplificador de potência. Tá? Então, não é... Você não consegue jogar ela direto em uma caixa passiva. Certo? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Vamos lá. Eu acho que eram essas, né? Acho que era isso. Bom, então eu vou fazer um resumão rápido para não ficar muito comprido o vídeo. Nós temos aqui. A mesa tem seis canais, é algo que perguntaram também. Ela tem. Porém, o quinto e o sexto canal está em apenas um. Certo? Porque nós temos aqui, ó. Vamos lá. Um, dois. Um e dois tem phantom power, tá? Phantom power. Se você for utilizar microfone de estúdio, condenser, é só clicar aqui, ó. Vai acender a luz e vai estar ligado o phantom power. Ok? Eu desliguei ele ali agora. Um e dois phantom power. Três e quatro tem corte de 80 hertz. E você pode colocar instrumentos ou microfone também. Outra coisa. O cabo, rapidinho. Já falei isso no primeiro vídeo, né? Ele entra tanto P10, que é o que eu estou usando, quanto... Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Quanto XLR. Tá? Pode engatar ali. No primeiro vídeo tem eu fazendo na prática ali. E aí, o quinto e o sexto canal, eles estão aqui, ó. O quinto canal e o sexto canal. Só que eles estão aqui numa régua só. Que é essa aqui, ó. 5, 6. E além disso, você pode colocar o celular aqui também, tá? No 5, 6. É... Efeitos. O pessoal perguntou, tem reverb mesmo? Rapaz... Reverb... Tá até alto aqui, né? Deixa eu baixar um pouco aqui. Reverb é o que tem, tá? Inclusive, você aumenta e diminui aqui, né? É... Bom. Então, o reverb tem o seguinte, ó. Tem o reverb RAL 1, RAL 2. Eu não vou modificar de novo, porque a gente já fez isso na outra vez, né? Mas vamos alguns aqui, só. Ó. RAL 1. Esse aqui. RAL 1. Tem o reverb RAL 2. Esse aqui. Tem o reverb RAL 1. É esse aqui. Tem o reverb RAL 2. Tem ainda o reverb estágio A. Reverb estágio AB. Reverb estágio B. Reverb estágio B, B. B, B. Eita. O 9 aqui é o reverb estágio C. O 10 é o reverb estágio D. Nossa, é reverb com força, hein? E aí, por diante, tem vários. Tem quantos reverb aqui? Deixa eu ver. Deixa eu tirar um pouco desse reverb aqui, né? Vamos tirar um pouquinho. Isso. Eita, vamos voltar ao normal aqui. São 16? Não. São 14 reverbs, viu, gente? 14 tipos de reverb tem ali. Ô, louco, né? E ainda tem flange. Quer ver, ó? Vamos voltar lá. Vamos aqui no Chorus, por exemplo. Aqui, ó. Tem... Chorus. Chorus. Flanger. Isso é... Eu sou o Flanger. Fazer. Rádio Voice. Rádio Voice. E vocal. Muito bem. É, tem uns ali que a gente não consegue nem ouvir direito, né? Eita, lá ela. Então, tem reverb, sim, viu, gente? E com força. Tem 14 tipos de reverb. Certo? Mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não? É isso? Acredito que o resto a gente já tenha dito no último vídeo, né? Que a gente fez. Acredito que sim. Obrigado, viu? Se você chegou até aqui e gosta aí das nossas demonstrações, pode curtir o canal. Se inscreva no canal, tá? E dá uma curtida no vídeo aí, que é bacana pra gente aí. Tá bom, gente? Obrigado. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.